Olá, eu sou o Afonso, venho do Colégio da Nossa Senhora da Assunção, Enadia, e vim para a ESB para o Licenciatura em Biom e Engenharia. E escolhi este curso porque tem uma forte componente prática e isso é algo que eu gosto e espero que me ajude no futuro. Legenda Adriana Zanotto